Aula, a importância dos exames laboratoriais. Luz, câmara, posição, gravando. Olá pessoal, hoje nós vamos falar da importância dos exames laboratoriais. Na verdade os exames laboratoriais nos ajudam muito para o diagnóstico, eles nos ajudam no prognóstico, então é muito importante que a gente faça esses exames laboratoriais. Há muitos tempos atrás, ou agora ainda, várias clínicas têm o próprio laboratório dentro da clínica. Mas com o passar do tempo a gente tem vários laboratórios bons, excelentes, melhores, talvez no laboratório até a nível mundial em termos de qualidade, que a gente pode coletar os materiais e mandar para o laboratório. Então o nosso papel é coletar, interpretar e passar para os proprietários. Então na verdade o auxiliar de veterinário pode ajudar muito nesse processo, ele pode ajudar o veterinário em vários processos. Então a gente vai falar, uma das coisas que a gente tem que falar primeiro, antes de começar a falar dos exames laboratoriais, é que a gente deve falar também da contenção. O ideal, a gente, que a gente fala sobre, quando a gente fala de contenção, é às vezes ter os detalhezinhos ali importantes da contenção. Por exemplo, é necessário que você, se você não tiver habilidade, peça alguém para te ajudar a segurar aqui. A gelueta está contida aqui, ó. Outra, importante, tira. Às vezes é importante pedir o proprietário para sair do consultório. Pede, ele dá uma saidinha, porque o cachorro da presença dele não deixa coletar, o gato muito menos. Então na verdade essa coleta, ela depende muito de experiência, do dia a dia. É importante às vezes raspar o bracinho do cachorro. A gente na verdade tem três locais para coletar os exames. A gente tem a veia cefálica, que é no braço, né? Ela tem a veia jugular, que a gente coleta aqui na jugular. Nas aulas práticas a gente vê isso. E tem a veia safina, que é na patinha, que é o que menos coleta. Eu coleto mais na veia jugular, depois eu coleto na veia cefálica. E aí vai dependendo de animal para animal e de como está a situação ali, onde você localizou a veia melhor, para coletar o exame de sangue, tá gente? Então a gente precisa de conter o animalzinho. Na coleta de urina, por exemplo, às vezes é necessário passar uma sonda. Aí você precisa pedir ao proprietário, alguém para te ajudar a segurar, porque o animalzinho não vai deixar. Nos gatos, às vezes a coleta é mais difícil. Às vezes tem gente que não consegue coletar o sangue no gato. Isso é de fundamental importância. Então fazer a contenção é fundamental. E tirar o proprietário de perto, tá gente? Isso também é muito importante. retirar o proprietário de perto para que vocês possam fazer a coleta com mais segurança, né? Algumas coletas, gente, é o veterinário que tem que fazer. Não adianta, principalmente se você não tiver experiência, não tiver um domínio, não dá para fazer. Mas se você já vai aprendendo ali, pode ajudar o veterinário nisso aí, é muito importante e ele tem que confiar em você para que você possa fazer isso bem feito. Por que da importância dos exames laboratoriais? Para que ele serve? Para a prevenção de doenças, para auxiliar no diagnóstico e prognóstico e direcionar o tratamento. Olha para você ver a importância dele. Então, essas três coisas. Para a prevenção das doenças, você pode fazer um exame, por exemplo, para prevenir que o animal tenha giá. Um faz o exame de fezes, para prevenir que o animal tenha uma leishmaniose. Então, faz o exame e ali vai vacinar aquela história toda, né? Então, você faz para prevenir as doenças. O outro é para chegar no diagnóstico preciso e ter um prognóstico, qual é a possibilidade do animalzinho recuperar. Quando você pega um gatinho aí, um filhotinho, você faz o exame e ele está com leucemia felina, aquele gato vai ter que ter um cuidado especial com ele o resto da vida e talvez ele nem vai sobreviver, não vai viver com o tempo. Então, o exame laboratorial confirma isso, né? O cachorro com leishmaniose, se você pegar ele no comecinho, o tratamento é simples. Mas se você pega ele no final, depois de muito tempo, ele vai acabar morrendo. Então, e direcionar o tratamento. E direcionar o tratamento. Como nós vamos fazer o tratamento? Quais as doenças que são? Tem uma babesiose? Nós vamos entrar ali com a doxiclina? Então, nós vamos tratar de acordo com o resultado do exame. E às vezes, gente, a gente equivoca. Uma doença muito comum nos gatos é a hemoboterelose. É uma doença que é transmitida através da picada de pulga. Se você faz o exame, negligencia e não faz a pesquisa do hemoparasito, você vai acabar negligenciando e o gato vai morrer, às vezes, achando que é uma doença e é outra. Então, é importante para também diferenciar esse exame. Os exames mais frequentes na clínica veterinária, nós vamos falar sobre o exame parasitológico de fezes, exame de fezes, e permite que seja feita a detectação da parasita, presença de gorduras e alimentos que estão digeríveis, exame de fezes, e o exame de... E o hemograma são os exames mais comuns, tá? Exame de fezes, hemograma, raspado de pele, também é muito comum. A gente fazendo em todos os tratamentos de pele que a gente vai fazer, normalmente faz um raspado de pele. Nas aves, gente, é muito importante, a gente coleta as fezes das aves. Eu peço muito, quando a ave vem para fazer um tratamento, a primeira coisa que eu peço aqui é para trazer a gaiola com um papel alumínio no fundo ou um plástico, para que eu possa ver a consistência das fezes. E aí, às vezes, dá para a gente chegar a um diagnóstico só de olhar para as fezes. A microbiologia é fundamental, fungos, sarnas, culturas, é importante. Você vai coletar pelo, vai fazer um raspado, às vezes com lâmina, não lâmina. Secreções, coletar do suave nasal, às vezes para fazer um exame de sinomose, por exemplo, é feito através do suave nasal. Então, tem vários. A gente vai coletar material do ouvido para ver se tem malassésia. Às vezes, você coleta fácil, coloca ali um cotonete, limpa lá e coloca, e manda, põe numa laminazinha para ficar mais fácil para fazer um diagnóstico. Então, a gente precisa de ter esse discernimento, saber que a coleta, às vezes, é mais importante que o próprio exame. Se você não coletar direito, o exame vai na negativa. Então, fazer as coletas corretas é muito importante. Mandar de acordo com isso. Os laboratórios, às vezes, nos ensinam, mandam convite para a gente participar de palestras, para ver como que coleta. Então, vocês têm um aprendizado, têm muito aí para estudar e aprender bastante para que você possa auxiliar o veterinário com mais segurança, mais determinação e mais disciplina. Urina, gente. A urina, normalmente, a gente coleta ela através da sonda. Faça uma sonda e consegue coletar. Mas, às vezes, também, algum exame de urina de rotina para saber se algumas coisas... Você pode coletar. Às vezes, o animal faz xixi, você vai lá e coleta com uma seringa. Alguns exames não influenciam. Se você quiser buscar o urólito, pode ser que o chão não esteja muito limpo e, às vezes, os irólitos vão aparecer ali que são, às vezes, que você coletou porque ele não coletou no chão. Mas, se for só para ver se tem hemácia, aquela coisa toda, procurar ali saber no geral, pode coletar, às vezes, no chão mesmo. Então, a gente vai... Exame de químico, detectar a mensura e concentração de várias substâncias na urina. Pode saber disso. Tem exame físico, que vai avaliar volume, cor, odor, aspecto, densidade. Às vezes, a gente olha, eu coleto o material e olha na luz, assim, você consegue detectar que tem algum uso óleo, tem celularidade ali dentro. Aí, manda para o laboratório para confirmar isso. A gente vê sedimentação, que a urina inclui a identificação das células cilindros, micro-organismos, cristais e dentre outros. Então, o exame de urina, ele é muito bom, para a gente saber. Em gato, por exemplo, que é uma coisa muito comum. O gato tem muito problema em geniturinário. Então, o exame de gato tem que ser feito. Às vezes, é necessário passar uma sonda e a sonda, a coleta é mais difícil, é necessário. Às vezes, em alguns casos, até cedar o animalzinho para fazer isso. Mas eu faço com muita facilidade. Em cães, muito simples. Às vezes, eu passo a sonda com alguém segurando para a gente e a gente consegue fazer isso. Então, os exames de sangue, eles são muito importantes. Tem gente que fala assim, o meu cachorro fez exame de sangue. Gente, exame de cães de sangue são inúmeros. Com a coleta de material, eu falo que o exame de sangue é quase igual você fazer feijão. O que tem a ver o exame de sangue com o feijão? É que, na verdade, quando você está fazendo feijão, você não precisa comer a panela inteira para saber se está gostoso. Você tira um pouquinho, manda para o laboratório, prova, põe na mão, prova e sabe se o feijão está gostoso ou não. Assim é com o exame de sangue. Você coloca, coleta ali 2, 3 ml de sangue, coloca nos frasquinhos adequados, ali você vai aprender ali que tem o com EDTA, o que não tem. A gente tem vários exames para coletar para fazer exame de glicose. Então, tem inúmeros exames. O exame de sangue é de acordo com a necessidade. É de acordo com a necessidade. Então, o que você pode avaliar no exame hematológico? Avaliar a presença ou ausência de anomalias sanguíneas, esclarecer a causa de uma alteração sanguínea, por que está alterando, por que está anêmico ou não, ajudar o diagnóstico e prognóstico dos casos clínicos e prevenir futuras doenças? Então, na verdade, nós já falamos isso, mas o exame de sangue, o hemograma é importantíssimo. O perfil diagnóstico, a gente fala aí que é a babésia líquida na prazo de lespaniose, hoje é fundamental fazer que não tem jeito de fazer um tratamento de pele sem fazer um exame de sangue. Porque, às vezes, o cachorro está com lespaniose, você está tratando a pele e o problema é a lespaniose. Então, assim, é muito importante para acompanhar o animalzinho. Agora, por exemplo, eu acabei de amputar a orelha de um cachorrinho que está com lespaniose. E os exames dele têm que ser feitos com frequência de 100 em 6 vezes, tem que fazer, porque ele sempre está anímico, sempre está com problema, sempre tem babésia, sempre... E assim, é uma luta para manter o bichinho vivo, né? Então, eu aconselho sempre a vacinar o cachorro contra lespaniose, mas a gente precisa de acompanhar os exames laboratoriais até para saber se tem que mudar a dosagem dos exames, se pode parar com algum medicamento ou não, por exemplo, o aloporinão, é muito comum usar no tratamento, qualquer tratamento de lespaniose. Mas, às vezes, você pode tirar ele dependendo da situação, da evolução do quadro, se o animalzinho melhorou ou não. Então, esses exames são fundamentais. Hoje, a gente tem laboratórios que nos trazem esses exames com muita precisão, você coleta o material um dia, o outro está pronto. Exame de fezes, pode pedir ao proprietário para trazer as fezes de casa, às vezes, dependendo da situação, ou você passa uma sonda e se coleta. Às vezes, a sonda é mais difícil. Então, você pede ao proprietário para que traça o exame de fezes, traga as fezes de casa. Um simples exame de fezes pode resolver um problema sério. Essa semana, agora, eu tratei de uma pastora que já é a terceira pastora alemã, que é a terceira vez que ela tem bicheira na região do ânus. E só tirava os bichos, só tirava os bichos. O que eu fiz? Falei, vamos coletar as fezes, vão fazer o exame e deu diágio. O prazo que ela tinha, na verdade, não era um problema com bicheira, era diarreia constante por falta de fazer um simples exame de fezes. E aí, medicou, as fezes ficou duras, o proprietário ficou extremamente satisfeito, ainda tem outro cachorro em casa, então a gente tem que ter a malícia de tratar do outro cachorro também. Então, essa coleta de sangue, o auxiliar veterinário pode ajudar e, principalmente, encaminhar. Então, uma das coisas que tem que ser feita, a gente tem que bater muito nessa tecla, o exame foi coletado, tem que colocar o nome na hora, identificar ali na hora, coloca o nome do animalzinho no frasco, põe ali e envia para o laboratório. Quem vai enviar para o laboratório é o auxiliar veterinário. O veterinário vai só pedir, na verdade, os exames e quem envia é a minha funcionária, ela que envia, ela me pergunta, ela olha lá na conta do proprietário o que foi pedido, ela vai marcar lá no pedido do laboratório e vou colocar na geladeira e encaminhar para o laboratório ou no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente tem laboratório que busca no mesmo dia e tem laboratório que só vai pegar no dia seguinte, mas precisa de colocar na geladeira para que possa fazer no dia seguinte. Então, identificar os frascos é fundamental, porque às vezes você está ali no corre-corre no dia a dia, chega um cachorrinho com um cliente com dois, três cachorros, você coloca o sangue do outro, coleta o sangue do outro, quando o proprietário sai você não sabe quem é quem. Então, coletou o sangue e identifica na hora, coletou as fezes e identifica na hora, coletou a urina e identifica na hora, então identificar e mandar para o laboratório é papel do auxiliar, gente. Não vou esperar que o veterinário fique lá fazendo isso, porque o veterinário já não tem tempo, já trabalha muito. Então, isso é para a gente estar aí falando para que vocês possam ser excelentes auxiliares de veterinário e possa aprender com isso, com esse curso, para que vocês possam ser excelentes veterinários no futuro. Então, coletar a urina, fazer a microbiologia, coletar as fezes para fazer um exame parasitológico, é muito importante, muito fácil, é tudo muito fácil, é só fazer e aprender, ter humildade para aprender e para poder fazer e ajudar o veterinário. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aqui sobre exames laboratoriais, a gente vai falar sobre isso durante o curso várias vezes, a gente tem aqui as tampinhas dos frascos, tem cores diferentes, aí se vocês quiserem os laboratórios oferecem às vezes palestras para aprender, para a pessoa saber com mais precisão como que a coleta é feita, de que maneira que é, hoje nós fazemos muito um exame de sorologia para os animais viajar para a Europa, a coleta tem que ser feita com mais segurança, porque senão atrasa todo o andamento do proprietário viajar, quer levar o cachorrinho e ele não vai sem o cachorrinho, imagina se ocorre um erro ali. Então, na verdade, é muito importante que a gente faça essa coleta bem feita, aprenda a coletar, aprenda a ganhar ali o respaldo do veterinário e fazer de acordo com a orientação dele. Quem determina tudo isso aqui é o veterinário, a gente vai só ajudá-lo, o auxiliar vai ajudar ele para que as coisas não aconteçam errado. Um prazer falar com vocês, que Deus abençoe vocês, nós nos encontramos na próxima aula. Ótimo.